Quer ligar? Eu... Sabia que você é a menina mais gata dessa festa? É! E você sabia que se você chegar um pouquinho mais perto eu vou desmaiar com seu bafo? Mulher desmaiada não oferece resistência, hein? Mas namorada de mulher desmaiada oferece sim. Tá, Marcos? Vai embora, vai! Vai embora! Não me toca, não me toca! Ai, não dói. Obrigada, viu? Bom, eu preferia que meu pagamento fosse com outra moeda. Não, 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 tudo bem. Mas se é pra ser amigo, pelo menos a gente pode dançar, não pode? Claro. Dançar, né? Hum, 20 minutos na pista sem olhar pra outra garota? Esse deve ser o seu recorde, Eric Schmidt. Pra que que eu vou olhar pra outra garota se a mais bonita já tá na minha frente, hein? Que pecado, um gatinho solto assim na festa. Quer dançar? Não me leve a mal não, dona Maria. Eu não sei dançar, eu... ai, tava com saudade disso aqui, sabia? De que? Do trabalho, da produção, ou...? Claro, do que mais poderia ser. E aí, gata, quer dançar? Tô em clima de festa hoje não, Sérgio. É? Mas pra sua sorte, eu sempre trago comigo, ó. Clima de festa engarrafada. Tem certeza que não quer? Essa aqui que hoje eu quero mais. Foi uma flecha em dois corações. Nós fomos estrela e céu. Noite e lua. Nós fomos abelha e o mel. A flor eu amo te amar. E que se dane um mundo... Pedro, desculpa de tirar do sol, mas é que eu achei... Tranquilo, eu deixei o set lixo lá. Se você acha que tem algum mau contato, é melhor ver logo, né? A gente estrague a festa. É, foi o que eu pensei. Você dá uma olhada na caixa de força? Claro. Ô, seu Hélio, em plena campanha, o senhor João tem vindo de vir curtir a festa? Infelizmente não, Catarina. É que eu acabo de receber uma denúncia de que está tendo venda de bebida alcoólica aqui na sua festa. Como é que é? É isso mesmo. Desculpe o constrangimento, mas houve uma denúncia de venda de bebida. E eu não posso deixar de verificar, não é? Não, fica tranquilo, seu Hélio. A gente sabe que o senhor só está cumprindo a sua obrigação. Mas olha, pode acreditar, viu, seu Hélio? Eu mesma fiz as compras pro bar da caldeira. Não tem nenhuma bebida alcoólica aqui. O papo é esse, Luiz? Eu também não entendi. É simples, meus amiguinhos. A festa vai acabar porque vão achar bebida na caldeira. Ué, tem bebida aqui, não me contaram? Aí é que tá, Serginho. Não contaram pra ninguém. Eu devo desculpa a vocês. Ô, seu Hélio, não preciso. Não, Catarina, eu já não sou mais criança há muito tempo. Eu sei bem quando eu acerto e muito bem quando eu erro. E eu errei com vocês. Ô, seu Hélio... Não, deixa eu falar, Catarina. Eu não podia ter desconfiado de vocês, jamais. Claro que vocês não venderiam bebida alcoólica aqui. Me perdoem, por favor. Não, não foi o senhor que errou, seu Hélio. É que tem gente que parece que veio ao mundo pra atrasar a vida dos outros. Entendi. O que aconteceu com a caixa de bebidas que eu deixei no almoxarifado? É, eu acho que estragaram a sua armaçãozinha, Lúcio. Nossa, dona Marlene. A senhora dança que nem uma cobra, então aquelas serpentinas de carnaval. Vocês diriam que tá me deixando tonto, sabia? Mas o que significa isso? Você quer morrer, Marlene? Não, 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 seu Galito, por favor. E aí? Já joguei tudo fora, essa aqui é a última. Ainda bem que eu não bebo, né? Senão ia dar pena pra mim. Quem aprontou isso pra você e pra Catarina se deu mal. Sabe quem foi? Faço uma ideia, né?